Indeterminada Indeterminada, passa sem me ver Te encaro todo dia, não me esquivo de você Quem sabe eu acerto, vou acompanhar Teus truques, faço curtos, muros, jogos de azar Preocupada, que sabe por quê? Se penso, digo e faço tudo pra satisfazer Mas ela me aparece com cada situação Me exigindo escolhas, eu me viro e decidi Ela me aparece com cada situação Me exigindo escolhas, eu me viro e decidi Seus olhos crentes, queimam em me ver Me reinvento todo dia, só pra te surpreender Displicente, corre sem saber Se penso, digo e faço tudo pra te atender Independente, quero arranhar Seu luxo, seus entulhos, algo que me faça notar Mas ela me aparece com cada situação Me exigindo escolhas, eu me viro e decidi Ela me aparece com cada situação Me exigindo escolhas, eu me viro e decidi Preocupada, que sabe por quê? Se penso, digo e faço tudo pra satisfazer Mas ela me aparece com cada situação Me exigindo escolhas, eu me viro e decidi 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 Seus truques, passos curtos, jogos de azar É, eu me viro indescente Me viro indescente Me viro indescente